Olá, você quer descobrir como se libertar do fantasma da crise e dar um salto quântico na sua vida em 2017? Se a sua resposta é sim, eu tenho um presente para você. Eu acabei de preparar um novo e-book exclusivo. Nele eu revelo, na prática, como superar crenças limitantes e emoções negativas para criar a vida que você deseja e dar um salto quântico na sua mente. Você pode clicar agora no link aqui na descrição do vídeo ou na tela para baixar esse e-book gratuitamente. E mais, além de baixar imediatamente o e-book ao se cadastrar, você também garante a sua participação no meu treinamento em vídeo exclusivo que vai ao ar de 7 a 16 de fevereiro. Clique agora no link e aproveite. Um grande abraço e até lá!